Uma luz em nossas vidas, renovando nossas energias. Somos um só coração, venha sentir a vibração. Se conhecendo melhor a cada dia, distribuindo amor e alegria. Quem já sentiu, não esquece, os 95,7. Vibe, 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 Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Vibe, 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 Vibe Mundial, entre num mundo de pura magia. Vibe, 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 Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Estar no ar, pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus. Com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assistas até o final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é Precauções com Mensagens Espirituais. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contra de ocupar para o Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas. Tipo, fulano é que deveria agir assim. Ah, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas. Este programa é para você. De boa vontade, muitas vezes desejamos receber orientações de Espíritos superiores, de anjos do bem e de Deus. Esta busca de contato com o plano espiritual pode ocorrer de várias formas, como a consulta por meio de oráculos ou através de mensagens recebidas por médiums, por videntes, por sacerdotes, por profetas, etc. O que tu talvez não saibas é que tu não deves de forma alguma aceitar a orientação do oráculo ou do profeta sem que essa orientação seja aprovada pelo crivo de teu próprio juízo e de tua própria consciência, pois, caso essa orientação recebida não tenha o bem, o justo e o correto em seu cerne, esta orientação incorreta e injusta é uma prova a testar a tua conduta moral para saber se tu és capaz de cometer aquele erro ou pecado. Quando recebemos alguma mensagem ou orientação do mundo espiritual, devemos ter muita prudência. Não devemos, de forma alguma, aceitar proceder conforme a orientação recebida, caso o bem, o justo e o correto não estejam no cerne da mensagem, visto que existem testes que colocam à prova nossos valores morais até mesmo nestas orientações que acreditamos receber de planos superiores e até de Deus. Deus não tenta ninguém, mas pode permitir que Satanás realize tentações. Desta forma, as mensagens que acreditamos virem de planos superiores e de Deus, muitas vezes, provém, na verdade, de espíritos inferiores e do maligno, e visam que cometamos os erros que elas nos orientam a proceder para que soframos suas terríveis consequências e que servirão de prova de que não temos adiantamento moral. Este problema das orientações espirituais recebidas é muito grave. É gravíssimo, porque muitas vezes temos confiança total no oráculo que consultamos ou no profeta que ouvimos, que goza de perfeita credibilidade para nós e para todos. E acreditamos, inclusive, que há forças espirituais, protetoras e benfeitoras garantindo a boa procedência da orientação espiritual recebida, seja através do oráculo consultado, seja através da boca do profeta, de forma que nos sentimos seguros a ponto de não questionar a mensagem ou a orientação recebida. Entretanto, embora Deus não tente a ninguém, Satanás pode ter permissão de Deus para realizar uma tentação, e justamente na consulta espiritual que tanto se necessita e na qual se busca uma resposta para as dúvidas e tomadas de decisões que se precisa fazer, justamente na mensagem espiritual tão desejada, pode vir uma orientação maligna procedente do mal e que visa tentar o indivíduo para que ele erre, peque e sofra as gravíssimas consequências de seu pecado. Para que tu tomes consciência da existência e da gravidade deste problema, veja o relato bíblico onde o profeta Jeremias recebe a palavra de Deus para convidar os recabitas a fazerem uma coisa errada. E os recabitas se recusam a cometer tal erro, e são então abençoados por Deus, conforme a história que consta na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Jeremias 35, nos versículos 1 a 10. A palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeóiaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo, Vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jasanias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Hanan, filho de Jigdalias, homem de Deus, que estava junto à câmara dos príncipes, que ficava sobre a câmara de Maaséias, filho de Salum, guarda do vestíbulo, e pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes, Bebei vinho. Porém, eles disseram, Não beberemos vinho, porque Jonabade, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo, Nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem a possuireis, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonabade, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. preste atenção do que os recabistas disseram, preste atenção. Obedecemos, pois, a voz de Jonabade, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casas para a nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente. Mas habitamos em tendas, e assim obedecemos e fazemos, conforme tudo quanto nos ordenou Jonadabe, nosso pai. Você deve ler o capítulo 35 do livro de Jeremias para conhecer a história completa. No final, Deus abençoa os recabitas, porque eles não aceitaram o convite injusto e incorreto do profeta Jeremias para que eles bebessem vinho, visto que o bem, o justo e o correto é não beber vinho. Veja o final da história, que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Jeremias 35, nos versículos 18 e 19. E a casa dos recabitas disse Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, pois que obedecestes ao mandamento de Jonadabe, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, e fizestes conforme tudo quanto vos ordenou. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, nunca faltará homem a Jonadabe, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. todos os dias. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, nunca faltará homem a Jonadabe, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. este surpreendente relato bíblico mostra que mesmo a palavra vinda da boca de um respeitável e reconhecido profeta que recebeu ordem de Deus, pode trazer dentro de si um teste que visa colocar à prova os valores morais e éticos que se possui. mesmo a palavra vinda da boca de um profeta que havia recebido tal ordem de Deus, pode estar colocando à prova se o indivíduo destinatário da mensagem é capaz de fazer erros ou pecados. Uma mensagem espiritual incorreta pode buscar colocar à prova se o indivíduo é capaz de fazer coisas incorretas ou injustas se ele possui integridade de caráter e retidão. Uma mensagem espiritual incorreta pode buscar colocar à prova se o indivíduo possui um bom coração e se ele é incapaz de prejudicar o seu próximo. Ou seja, a própria Bíblia Sagrada mostra que um teste ou uma prova pode vir até mesmo pela boca de um profeta. E por tudo isto e por isto todos precisamos estar atentos e sermos prudentes quanto ao conteúdo da mensagem recebida fazendo-a passar pelo crivo de nossa própria razão de nosso próprio juízo interior e aplicar-lhe as peneiras do bem do justo e do correto para verificar-lhe se é boa ou má. E assim, se a mensagem espiritual recebida é má, não devemos proceder como a orientação espiritual injusta nos convida a agir, mas sim devemos manter a nossa integridade e não cometer erro nenhum nem ato incorreto ou injusto. Percebas que o bem deve ser a diretriz de nossas condutas, de forma que nunca devemos fazer nada de errado, mesmo que seja uma orientação que acreditamos ser vinda de Deus. Assim, é preciso que tu tomes posse de ti mesmo e a perfeição e a justiça sejam o teu único proceder. As provas e tentações podem ocorrer a qualquer momento e tu deves ter presença de espírito e te afastar do mal. Tu deves te afastar de todo e qualquer proceder incorreto e injusto. Tu deves te afastar de tudo e qualquer proceder que não seja o de um coração bondoso, pois tu deves ter um coração bondoso e amoroso e tu deves amar o teu próximo como tu amas a ti mesmo. Deus é o amor, a justiça e o bem. Tudo o que tem ódio, injustiça e o mal não provém de Deus, mas sim do maligno. Assim, preserve em ti o amor, a justiça e o bem e, de forma alguma, pratiques algo que seja imbuído de ódio, de injustiça e do mal. Tu deves somente agir com amor, com justiça e com o bem e assim tu serás filho do Senhor Deus Altíssimo. Caso recebamos alguma mensagem que vem do alto com um conselho do bem, provavelmente esta mensagem nos trará uma orientação que consideraremos dura de cumprir e que exigirá mais de nós para que não erremos, para que não pequemos e para que sejamos perdão, e para que sejamos capazes de perdoar e beneficiar até mesmo aqueles que nos prejudicam. Provavelmente consideraremos a mensagem dura de ser colocada em prática e a sua verdade será tão clara e límpida que não nos dará alternativa e nos obrigará a apararmos as nossas arestas e a deixarmos de fazer os erros que estamos acostumados e consideraremos duro parar de errar e passarmos a fazer o bem que ainda não praticamos. Como um pai educa seu filho com rigor, assim as mensagens espirituais que vêm do alto com conselhos do bem, visarão unicamente a nossa educação com rigor e exigirão de nós uma nova postura correta e o abandono de nossas más condutas, o que, então, nos parecerá duro e penoso num primeiro momento. porém, ao colocarmos em prática o agir justo e correto que nos foi prescrito, o que antes nos parecia um caminho duro, se mostrará como um caminho leve e alegre e a colheita dos bons frutos para nós e para nossos semelhantes confirmará a bondade da mensagem que nos foi entregue com muito amor pelos planos superiores e por Deus. Imagine, por exemplo, alguém que pede a Deus para passar no vestibular de medicina. Tal pedido pode estar alicerçado numa conduta de preguiça diante do estudo e, assim, seria injusto que Deus ajudasse a pessoa a passar no vestibular quando outros estudaram mais e são as pessoas mais apropriadas a se tornarem médicos de verdade. Assim, Deus não pode atender um pedido deste tipo porque é um pedido injusto e o pedido revela, na verdade, o egoísmo do mal estudante e sua irresponsabilidade para com seus semelhantes, visto que um médico que passasse no vestibular sem ter estudado adequadamente se tornaria um péssimo médico que causaria dor e sofrimento a seus pacientes e que causaria muitas mortes desnecessárias pelas doenças que não saberia tratar. Se, por exemplo, alguém perguntasse aos planos superiores o que se precisaria fazer para que seu filho viesse um dia a se tornar médico? Provavelmente, a resposta seria a de que o filho, desde criança, já deveria começar a estudar com vistas a se tornar médico. Assim, por exemplo, desde criança, ele deveria já começar a decorar os nomes e a localização de todos os 206 ossos do corpo humano. Desde criança, ele deveria já aprender o nome, localização e função de cada órgão do corpo, como o fígado, o coração, os rins, etc. Aquele que se pretende que seja médico, já desde criança, deve conhecer todo o sistema circulatório humano com suas veias, artérias e vasos linfáticos. Desde criança, deve conhecer e decorar o nome e localização de todas as glândulas do corpo, bem como os hormônios que cada uma produz, como a glândula pineal, a hipófise, a tireoide, as glândulas adrenais, etc. Desde criança, deve estudar nutrição, pois muitas doenças provêm do que se come ou do que se deixa de comer. E desde criança, aquele que se deseja se tornar um bom médico, também deverá estudar psicologia, visto que grande parte das doenças tem origem psicossomática e um bom médico precisará também destes conhecimentos. Assim, desde criança, tudo estudando, quando se cursar a faculdade de medicina, as provas ali aplicadas servirão para testar o grau de conhecimentos que se conseguiu reter e as boas notas que se obtiver servirão como garantia para os mestres de que o aluno é adequado para se tornar um bom médico capaz de curar e salvar vidas. Então, veja que se perguntasse ao céu como se deveria proceder para ser médico, a resposta seria a de que se deve muito estudar e muito se esforçar com os livros e que se deveria abrir mão de muitos divertimentos e horas perdidas em vão e que se deveria adotar uma conduta séria frente aos estudos etc. De forma que uma mensagem que do alto vem com boa resposta a uma pergunta nossa sempre exigirá mais de nós e sempre exigirá que abandonemos nossos erros e pecados e sempre exigirá que nos tornemos mais perfeitos. Veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada no Antigo Testamento no livro de Provérbios 2 nos versículos 10 e 11 Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma o discernimento te guardará e a inteligência te conservará o discernimento te guardará e a inteligência te conservará referências bibliográficas os trechos da Bíblia Sagrada que estudamos hoje são da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil do site biblias.com.br barra ACF online Todos os meus vídeos falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada estão em meu canal do Youtube chamado Nilson Brena e meus vídeos também estão na minha página do Facebook chamada Nilson Antônio Brena Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens Primeira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender Segunda mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender E a terceira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender Eu sou Nilson Antônio Brena Muito obrigado Você acaba de ouvir na Vibe Mundial programa Reflexões sobre Jesus com Nilson Antônio Brena para você conhecer as verdades os ensinamentos e as orientações de Jesus Amém 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 Amém. 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 Amém.